Fala galera, bem vindos ao Checkpoint do Flins sobre figuras A gente vai começar falando com vocês sobre o anúncio da Sideshow do Luke, Head 5 Pirate Cara, é assim, pra quem tem o Hot Toys do Luke, a única coisa que tinha de Star Wars, tava faltando alguma coisa mais legal do Luke Tem um anúncio aí dessa figura que não é da Hot Toys, é uma figura da Sideshow, que eles já fizeram várias figuras de Star Wars Do Luke, a Head 5 tá com uma Head muito legal, parece muito mesmo o Mark Hamill, tá muito da hora E a gente tá acompanhando aí, ela tá pra outubro de 2015 o anúncio, mas a expectativa tá alta Saindo mais imagens, a gente posta ainda pra vocês, vai lançando novidades Continuando com a Sideshow, teve um anúncio bem legal também, que foi o anúncio do Pinhead em primo format da Sideshow Cara, eu não tava esperando isso, quando eu vi as imagens achei muito foda O Pinhead é agressivo, e a gente tem a expectativa aí de lançar todos os Cenobitas Seria muito legal se saíssem todos os personagens, ia ser muito foda Mas, pelo menos eles começaram com o Pinhead, que é o mais legal Assim saiu só um, já se não tá valendo Aí, chegam umas imagens aí pra vocês curtirem Essa figura tá foda, essa é uma estátua agressiva Mudando um pouco de linha, a Square Enix anunciou pra sua linha Play Art Sky Uma versão de aniversário do Master Chief versão Halo 2 Cara, a Square tá relançando todas as figuras dela em versões novas, de 11 polegadas E por mais triste que seja, as figuras estão muito bonitas Esse Master Chief tá muito legal também Estamos acompanhando, porque Por mais que o preço suba A qualidade subiu muito, e as figuras estão muito legais Vale a pena acompanhar essa linha Pra quem não comprou ainda Não tem Sama Certify, essa é uma figura de respeito Que tá valendo a pena Partindo agora pra Hot Toys O anúncio mais recente deles É a figura Pra valer um pouco, né? Mais uma figura do Daly Depp Eu não sei quem é Hot Toys, acho que ia acertar a head dele Estão fazendo um monte de figuras de Daly Depp Depois do tonto, agora vem a figura do Sleep Hollow, né? O Icabod Crane Que é a personagem principal do filme do Além do Cavaleiro Sem Cabeça Pior que a figura tá bem legal Tem muita gente falando que a head dela tá muito parecida com o Sony Todd É o mesmo cara, né? Será que você não reclama? É muito legal, a figura tá muito perfeita Várias roupas, trajes diferentes Muita coisa legal também Vai demorar um pouco pra sair Mas é outra figura legal pra acompanhar aí E agora o anúncio surpresa A figura bizarra, né? A NECA anunciou um Rocket Raccoon versão 1 pra 1 Pra janeiro agora, 2015 Parece ser assim Não tem muita informação ainda Pelo que a gente analisou A figura é uma estátua Estática Do Rocket numa posição estranha Mas parece bem feito Parece que tá usando vários materiais Pintura à mão Cara, é um Rocket 1 pra 1 Até aí já tem coisa legal Será que a NECA lança um Groot 1 pra 1? Fica a expectativa, galera Outro anúncio legal da semana É o Doctor Doom pela 3A Vai vir em 3 versões A versão Gold E a Classic Tá bem legal Se você gosta da figura da 3A Vale a pena dar uma conferida Se você gosta de Doctor Doom também A figura tá bem bonita Acompanha lá Outro anúncio legal da Hot Toys Pra você que gosta de Wolverine É a versão agora dele Do Dia do Futuro Esquecido Tá bem legal a Red Na minha opinião Que ficou melhor do que a última Que saiu do Origin Tá bem bonito Acompanha Vale a pena estar adquirindo E pra quem é fã de Iron Man Foi anunciado agora pela side show A Mark II Comic Cat A estátua tá bem supimpa Foi baseada no filme 1 do Iron Man Vale a pena conferir Esse foi mais um Checkpoint aqui do Clint Se gostou Deixem um comentário aqui embaixo Não esqueçam de se inscrever no canal E dê um joinha Abraço Dois comiquete A estra... Vai Não... A... 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 Merda É... Não me grana Shhh O que existe depois é muito legal Mudando um pouco de... De... Bá Mano, foi a 3A anunciando Cara, é difícil esse jogo de palavras Bele? Bele? Bele, Bele É esquecido, né? Pessoal, como vocês podem ver, esse aqui foi mais um checkpoint Oh, calma, coloca aí Não, esquecemos Você falou sofrir pra todo mundo respirar Nós precisamos do trabalho aqui, foda, pra não rir Não, esquece A CIDADE NO BRASIL